Com a abertura às 18 horas desta quarta-feira, os acadêmicos e professores de História devem correr para se inscrever e participar da 15ª edição do Seminário de Pesquisa e Práticas Educativas na UEMA, com tema principal, reflexões sobre os métodos de ensino. O público-alvo é alunos egressos, alunos do curso de História e de toda a comunidade acadêmica, então nós temos inscritos para participar. O evento, que se estende até o dia 19 de junho, vai contar com vários palestrantes, mesa redonda e minicursos. Para participar é muito fácil, o valor é R$ 20,00 para ouvinte e R$ 30,00 para quem deseja compartilhar conosco uma comunicação, ou seja, quem já tem um trabalho, realizado um artigo, ou que já fez sua monografia, ou tem a sua dissertação, que já foi defendida, pode vir participar conosco, o valor que a pessoa paga é R$ 30,00.